Você sabe que eu queria estar contigo a todo instante Te apoiar em toda data importante Mas sabe o quanto minha vida é agitada Sinto falta nossos pegasi da cama bagunçada De nós dois fazendo amor na madrugada Sem ter pressa de sair dos braços cês Não vejo a hora de voltar pro nosso ninho Te cobrir de amor e te encher de carinho Dez mensagens de eu te amo pra não te esquecer Uma hora a gente tinha que se resolver Saiu quarta de viagem para tocar vai E só volto na segunda pra amar você Sua foto na carteira é minha inspiração E o seu cheiro em minha roupa espanta solidão Eu me entrego para o público em cima do palco Mas só junto com você fica meu coração Sinto falta nossos pegasi da cama bagunçada De nós dois fazendo amor na madrugada Sem ter pressa de sair dos braços cês Não vejo a hora de voltar pro nosso ninho Te cobrir de amor e te encher de carinho Dez mensagens de eu te amo pra não te esquecer Uma hora a gente tinha que se resolver Saiu quarta de viagem para tocar vai E só volto na segunda pra amar você Sua foto na carteira é minha inspiração E o seu cheiro em minha roupa espanta solidão Eu me entrego para o público em cima do palco Mas só junto com você fica meu coração Essa é a vida de um cantor de barilão Eu me entrego para o público em cima do palco Eu me entrego para o público em cima do palco